Oração para concretizar um lar repleto de felicidade. O grande amor de Deus preenche todos os cantos do meu lar. O amor não julga com frieza e intransigência, pois ele é a própria harmonia. O amor faz-nos descobrir as qualidades do próximo. Quanto mais amor dermos ao nosso próximo, maior será a nossa alegria íntima. O amor, ao contrário da água do poço que diminui quando atiramos sem parar, não diminui nem seca, por mais que o distribuamos a grande número de pessoas. Onde está repleto de amor de Deus, não existem insegurança, medo, enfermidades, pobreza. O meu lar está repleto de amor de Deus e, por isso, nele não existe nem sombra dessas coisas negativas. Onde está repleto de amor de Deus, estabelecem-se infalivelmente a paz e a harmonia. O meu lar está repleto de amor de Deus e, por isso, nele reina completa paz e harmonia. Nele não se verifica nenhuma espécie de atrito, revolta ou desarmonia. O meu lar é um verdadeiro paraíso. É o reino de Deus refletido na terra. Os habitantes do reino de Deus jamais se divertem falando mal dos outros. Assim também são os habitantes do meu lar. Nenhum deles tem um mau gosto de fazer da maledicência um tema de conversa. Os habitantes do reino de Deus falam somente de coisas boas, falam das virtudes e qualidades dos outros, louvam as suas boas ações. As boas palavras, palavras de amor, louvor e exortação, constituem para os habitantes do reino de Deus, alimento que lhes nutre em alma. O mesmo acontece com os habitantes do meu lar, que é a concretização de Deus na terra. Eles nutrem-se constantemente com boas palavras, isto é, palavras de amor, bondade, louvor e exortação. E, por isso, suas almas são sadias e belas. Como reflexo disso, seus corpos também são sadios e belos. A grande sabedoria de Deus preenche todos os cantos do meu lar. E comprovando-se a verdade de que onde reina a sabedoria de Deus, não existem ilusões e trevas de espécie alguma. No meu lar, não existe uma pessoa sequer que pratique atos insensatos ou que fracasse. Guiados a cada instante pela sabedoria de Deus, todos os membros da minha família trilham juntos o caminho do progresso, gozando de perfeita saúde, prosperidade, harmonia e felicidade. Deus, sou profundamente grato a vós, por preencher-des o meu lar com amor infinito, sabedoria infinita, saúde infinita, riqueza infinita, alegria infinita e harmonia infinita. Deus preenche cada aposento e cada cantinho desta casa com amor, sabedoria e harmonia. E, por isso, aqui não há o mínimo espaço para coisas negativas e sombrias. Em cada aposento da minha casa, está manifestado o belo cenário do mundo da imagem verdadeira, onde os querubins brincam alegremente no lindo e perfumado jardim celestial. Deus, agradeço-vos por proteger-lhe sempre este lar, derramando incessantemente sobre ele a vossa vida, o vosso amor, a vossa sabedoria e as vossas dádivas, e preenchendo-o com radiosa felicidade e infinita harmonia. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos à parte de perguntas e respostas. E tem uma pergunta que foi feita na semana passada, na semana retrasada, mas que é de muita importância, eu vou repeti-la e vou explicar novamente. Por quê? Porque muitas pessoas interpretaram ou interpretam ainda de forma errada o que está no livro e estão cometendo o equívoco de deixar de orar para os antepassados, para alguns antepassados. Então, a pergunta é a seguinte, existe um limite de anos para se fazer orações aos antepassados? Meu avô faleceu há mais de 50 anos, devo continuar fazendo as orações? Sim, deve fazer sim. O que ocorre é que as pessoas estão cometendo o equívoco de interpretação de texto de forma errada, estão interpretando equivocadamente o texto. Isso é um assunto muito importante, porque às vezes a pessoa não percebe, ela lê apenas superficialmente e pensa que já entendeu. Por esse motivo é que nos vestibulares, pelo menos quando eu fiz o vestibular, havia uma matéria só para interpretação de texto, uma aula só, aulas no cursinho só sobre interpretação de texto. Porque no vestibular as perguntas muitas vezes têm uma forma como são formadas as frases, se a pessoa não procurar releir, 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 ela não vai entender bem o significado. Então, aqui também ocorre, no texto do livro, há uma interpretação muito equivocada sobre isso. Por isso que vamos entender o seguinte, não há limite na realidade. O que o mestre Masaru Taniguchi cita no livro Melhor em Seu Destino, é que em média, no decorrer de alguns tempos, em média, não significa todos os antepassados, todas as pessoas que faleceram, que passados 50 anos já alcançaram o estado de eliminação. Não, tem muitos que não alcançaram, e tem alguns espíritos que demoram muito mais que 50, 60, 70, mais de 100 anos até, até casos muito mais longos existem de espíritos que estão em ilusão muito profunda e não recebem ainda aquela iluminação. Alguns são kármicos, então vamos entender melhor. No livro, Você Pode Curar-se a Si Mesmo, o mestre Masaru Taniguchi, na página 35, explica sobre, cita o caso de uma menina de 3 anos chamada Tai, que estava com meningite e depois passou a ter problemas, de forma que ela andava como macaco, colocava as duas mãos no chão andando como macaco. E ela recebia influência, o mestre vendo que ela recebia influência, até pediu ajuda para algumas pessoas, como o professor Imai, e percebeu também com a ajuda da própria esposa que havia uma menina, essa menina estava recebendo influência de uma mulher que havia falecido com suicídio, se suicidou através de suicídio, e essa mulher viveu na época do Shogunato, a dinastia Shogunato do Japão. Essa época que ela faleceu foi na era Bunkyu, dentro da dinastia Shogunato havia um período Bunkyu, que foi dos anos 1861 a 1864. Ela faleceu porque não se dava bem com a sogra, e na ocasião havia uma cultura, uma tradição, que a mulher, no momento em que ela casa, ela passaria a pertencer à família do marido, e consequentemente não teria volta. Então essa mulher não aguentava mais a sogra, vivia com a sogra, e então se suicidou. E fazia quanto tempo que ela havia se suicidado? Cerca de 70 anos. Então fazia mais ou menos 70 anos que ela havia se suicidado. No entanto, continuava o estado de ilusão. Então, por isso, passou de 50. Outro caso citado no livro, não está citado no livro, é o, não me recordo, acho que está assim, do Sr. Lourenço Mio, da Argentina, que a bisneta faleceu com problema, nasceu com problema, e a influência, eu disse, havia dito que era a influência do antepassado da menina, que estava desenganada pela medicina. e fazia 72 anos que, no caso, a influência era do bisavô da menina, que era o sogro do senhor, do pretor Lourenço Mio. O outro caso é o Edson Pardim, esse está citado no livro, que o bisavô, também bisavô, havia falecido em 1920, portanto, 72, 73 anos que havia falecido, que estava causando esse problema. por isso, então, no livro Melhor Seu Edson, de maneira geral, né, decoro de 50 anos. Por isso, há pessoas que estão interpretando de forma equivocada, passou de 50 anos, não visita o túmulo, não faz oração para essa pessoa, não providencia registro espiritual. Então, não é para levar para esse lado. O que tem que ser entendido, é que nesse mesmo texto, na mesma página, no mesmo texto do livro, algumas, no parágrafo seguinte, diz o seguinte, mas os espíritos das pessoas que tiveram morte trágica, esse é um ponto que chama muita atenção, morte trágica, assassinato, suicídio ou debilidade mental, que partiam, principalmente, sentindo muito ódio de algumas pessoas, muita amargura, podem levar mais de 50 anos, isso é muito comum acontecer. Portanto, eu e a própria recomendação do mestre diz, devemos dar-lhes atenção especial. Dar atenção especial significa fazer uma oração à parte, exclusivamente para essas pessoas. Então, eu tenho dito 21, 30 ou 49 dias, de acordo com a tradição da família, fazer um período de 21 dias, exclusivamente, ou 30 dias ou 49 dias, exclusivamente para essa pessoa. Então, ler a revelação divina da grande demonia é muito bom, por quê? Aqueles que partiram com ódio, ao ouvir na revelação divina, reconcilia-te com todas as coisas da terra, e diz mais adiante, se quer chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Então, esses espíritos vivem ilusão por causa do ódio, então não conseguem ascender. O que tem que se entender é que o balão, quando está muito pesado, ele não sobe. Da mesma forma, o espírito que está carregando, carregado de ódio, de mágoa, ressentimento, também não sobe. Quando tira isso, quando reconcilia, então fica mais leve e consegue ascender para um mundo mais iluminado. Outra pergunta. Sou mãe biológica de um filho de 43 anos, ele é casado, mas não se harmoniza com a família da minha sogra. Não deixo o filho visitar a vovó. Diz que os familiares dela não gostam dele, como posso ajudar a se harmonizar? Outra pergunta, é a pergunta número 5. Tenho um filho que adotei quando tinha 10 anos de vida, agora está com 42 anos, é casado, tem dois filhos, está desempregado e estou ajudando na despesa, mas ele não sabe controlar os gastos. Usa todo o limite do seu cartão, do meu cartão. O que posso fazer para que ele aprenda a se controlar? Muito obrigado. Bom, pelo visto, é a mesma pessoa que fez as duas perguntas. Eu entendo que é o desespero da mãe que quer ajudar a solucionar o problema. Então, vamos às respostas, é bom prestar bastante atenção, anote aquilo que eu for dizendo para que não esqueçam. Então, por que ele, vamos analisar, por que ele tem esse comportamento? Por que ele tem esse comportamento? A natureza divina dele é perfeita. A vida dele é perfeita. Mas por que motivo que ele tem esse comportamento? Ele tem esse comportamento porque nos nove meses que ele ficou na barriga da mãe, ele sofreu muito pela rejeição. Se uma pessoa sofre por um problema racista, racismo, por exemplo, sofre, fica muito chateada, muito triste, fica se sentindo ignorado, se sente ignorado, imagine nove meses passando por isso. Aquilo fica muito forte no inconsciente da criança e depois que ela nasce, continua ainda no inconsciente dela. Mesmo que ela tenha 20, 30, 40, 50, 60 anos, se aquele ressentimento continuar lá, por isso que nós estudamos no volume anterior sobre a psicanálise, sobre a psicoterapia, estudamos sobre os conflitos que estão inconscientes, que estão adormecidos, que estão lá. Esqueci o consciente e não lembra, não tem essa informação, mas justamente dentro da psicanálise, Freud, Jung, Sticke, Breuer, todos os primeiros psicanalistas procuravam identificar onde é que estava aquele conflito adormecido no inconsciente da pessoa e trazer à tona por esse fato que o comportamento é consequência daquilo que a pessoa guardou, armazenou, ressentimento, tristeza, ódio ou alegria. Tudo aqui, um somatório de fatos que aconteceram, não somente nessa encarnação, mas também em todas as encarnações anteriores, isso que forma a personalidade atual da pessoa. Então, ele capturou todo esse sentimento de rejeição. Então, o que é preciso fazer? Quando a mulher fica feliz na gravidez, o bebê também fica feliz. Mas se ela fica com ódio, ressentimento, o bebê também fica. Agora, se ela rejeita o filho, a mágoa é muito maior, muita tristeza, muita carência afetiva, etc. Então, após o nascimento, ele começa a gastar muito, conforme foi a pergunta, é porque ele está buscando inconscientemente o amor da mãe, o amor da mãe, o amor da mãe biológica que não aconteceu. Ao contrário do amor, houve uma rejeição, afastamento, sentimento de repulsa da mãe. Por esse motivo também, é que o Mestre Massaro Taniguchi explica que há mendigos, pessoas que pedem esmola, não é pelo dinheiro, porque tem gente rica que pede dinheiro. Eu tenho um recorte de um jornal que aconteceu na Europa, dentre os mendigos que a polícia foi verificar, havia uma senhora rica, que era dona de restaurante, mas vivia na rua pedindo esmolas. Isso acontecia pela carência afetiva que ela não teve na infância, ou na barriga, no período da barriga da mamãe. Por esse fato, é que ele gasta muito. Lembrando que sempre os cinco desejos de ser humano, lembrando os cinco desejos, é muito importante. O desejo de ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. O desejo de ser amado não aconteceu naquele período de nove meses. Então, continua lá na domicília, mesmo que depois que tenha nascido. Ele recebeu todo o carinho, seu carinho, o carinho do seu esposo, o amor, mas aquele período de nove meses não pode ser ignorado. É isso que gera a frustração, a melancolia, complexos, revoltas e outras coisas a mais. Como resolver? Primeiro passo, leia o livro Educação do Renascimento. Nesse livro Educação do Renascimento, você vai fazer... Leia, entenda, leia, releia, entenda. E pode fazer a registração no lugar da mãe biológica. Por que que pode? Para quê? Porque as mentes se comunicam. Quando a mãe... As mentes se comunicam. Claro, eu falo isso várias vezes. O pessoal, você tirou da minha boca, eu pensei, você falou... Existe essa comunicação mental. Por isso, fazendo a Educação do Renascimento, ele vai captar todo o seu sentimento, como se ele revivesse aquela época, mas não da forma de repouso, de rejeição, como sentiu, mas um amor, um amor verdadeiro, que agora a mãe de criação está fazendo no lugar da mãe biológica. Tem pessoas que criticam, mas é porque não entendem profundamente a psicologia. Não digo que eu entenda muito mais em psicologia. Isso se chama ressignificação. Faz 22 anos que aconteceu um fato, ou 22, 25, até mais, não lembro, não tenho exatamente quando que aconteceu. Uma senhora disse que o filho era muito bonzinho, mas de vez em quando ele se tornava agressivo e chegou até a agredi-la. Então, eu mencionei a ela. A senhora rejeitou esse filho, não foi? Ela falou, sim, rejeitei. Até tentei abortá-lo, mas eu não consegui. Por isso que ele tem esse comportamento, essa agressividade, aquele sentimento de mágoa, de revolta, que ficou naquele período de nove meses, não foi apagado ainda. Então, falei para ela fazer a prática do que está nesse livro, Educação do Renascimento, e pedi perdão, revivendo aqueles nove meses, mas com muito amor e pedindo perdão. O filho mudou totalmente, totalmente. E ela falou, ele mudou tanto, e agora está muito carinhoso. E todas as vezes que eu a via, academia, algum evento, algum seminário, conferência, ela me agradecia. Então, essa frase também que diz que ele não deixa visitar a vovó, por quê? Porque no inconsciente dele, a vovó está representando a mãe dele, a mãe biológica. Então, enquanto ele tiver esse conflito da mãe, mágoa com a mãe biológica, acontecem essas coisas. Então, praticamente, o que tem que praticar? Praticar diariamente, visualizando, ele pedindo, ele perdoando, harmonizando a mãe biológica. E a mãe biológica, fazendo oração do perdão para ele, imagina essa cena da mãe biológica fazer oração do perdão para ele. Faça umas 30, 40, 50. Quanto mais fizer oração do perdão, dá a mãe para ele. E ele, feliz, sentindo perdoado. E também, toda hora, todo momento, diga, como se estivesse conversando com ele. Você é filho de Deus, você é amável, você é harmonioso, as pessoas, todos te amam. Papai ama você, mamãe ama você, papai ama você, você é filho de Deus, amável, é harmonioso. mil, duas mil, cinco mil. Experimente fazer com feijãozinho, colocando na mesa, repetindo, repetindo, disciplinadamente, todos os dias, com amor. Veja como as coisas vão começar a mudar. Você é filho de Deus, amável, harmonioso. Quando o seu sentimento com relação ao filho, a imagem que você tiver do seu filho, é de que ele é amável, bondoso, que ele é harmonioso, que ele já perdoa a mãe biológica, que ele ama todas as pessoas, que ele perdoa todas as pessoas. E quando isso começar a ficar muito forte dentro do seu inconsciente, ele vai mudando, 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 lembrando que as mentes se comunicam. Então, aparentemente, ele parece ser um filho concebido por uma outra mulher. Isso fisicamente sim, mas o elo de ligação dele com vocês, com você e seu marido, é kármico, por isso que ele voltou, alguma coisa aconteceu de você ter, ou alguma coisa, fato, algum karma aconteceu. São várias possibilidades. Então, simplesmente, deve amá-lo como, verdadeiramente, um filho. Sei que você vai dizer, mas eu amo com um filho. Então, mas espiritualmente também, esse vínculo de muito amor, muita harmonia, ajude, pratique tudo isso que eu lhe falei. Tá bom? E, um dia qualquer, converse com ele, fala, filho, vamos conversar, quero conversar só com você, só com você. Feche os olhos, eu quero fazer o seguinte, eu vou falar umas coisas, quero que você feche os olhos, e entenda, como se fosse uma purificação na mente, na realidade. Na verdade, eu fecho os olhos, e quero dizer uma coisa para você, há muito tempo que eu quero dizer para você, feche os olhos. Imagine que eu estou aqui, quem está aqui, não sou eu, a sua mãe que te criou, mas a sua mãe que te trouxe ao mundo. E vou dizer no lugar dela, me perdoe, por ter te rejeitado, me perdoe, por não ter dado amor a você. Estou aqui pedindo perdão, tá? E faça de conta que a sua mãe, eu acho que está pedindo perdão para você. E depois agora, depois que ele vai se emocionar, lógico, abraço, sinto que você é um filho querido, por todas as pessoas. Você é um filho querido, amado por todas as pessoas. Muito obrigado, muito obrigado. E fazendo isso, ele vai sentir, não adianta fazer só por formalidade, nas orações, aqui mesmo na purificação da mente, se não tiver emoção, devoção e fé, não adianta nada. É importante que tenha esses três pontos importantes. Bom, a outra pergunta é, pratique, não, desculpa, a outra pergunta é, adquiri os livros, adquiri as sutras sagradas, nele, contém quatro sutras, o amor após a missão sagrada, chuva de néctar, a palavra do anjo e a sutra da cura. Você tem que saber qual eu posso rezar para os antepassados, qual deles leio para a cura, e qual tipo de oração cada uma é indicada. Bom, então praticamente você já respondeu quase tudo, não é? A oração dos antepassados, você pode ler a chuva de néctar, o ideal é todos os dias ler a chuva de néctar, a recomendação do mestre, mas Satanic Lut é ler a chuva de néctar de manhã para os antepassados, e à noite para os antepassados, leia as palavras do anjo. Por quê? Porque a palavra do anjo, conforme nós estamos estudando, conforme nós estudamos, ele é complementação, na verdade era uma sutra só, mas as pessoas começaram a reclamar, dizendo que era muito longa, realmente jantando as duas, fica um pouco longa para ler para os antepassados. Então, ele recomenda ler a de manhã chuva de néctar, a noite de palavras do anjo. E a sutra, a palavra do anjo também, juntamente com as duas revelações divinas da vida eterna, que antecede a sutra, a palavra do anjo, é bom ler para aquelas pessoas que praticamente já estão deixando o corpo canal, estão muito debilitadas, e praticamente como se fosse uma extremação, leia as duas revelações divinas da vida eterna, em seguida a palavra do anjo. Agora, para a sutra da cor espiritual, pode ler para os antepassados? Pode ler sim, mas basicamente para os antepassados, não adianta ler aquela sutra de 30 capítulos, que é muito pequena, não tem aquele conteúdo que os antepassados precisam entender, isso está na chuva de néctar da verdade. Mas a sutra da cor espiritual, pode ser lida para os antepassados, porque às vezes tem antepassados que ainda estão na ilusão de doença, então isso ajuda também, mas não é todos os dias, periodicamente, se quiser alternar, pode, se quiser fazer todas para os antepassados, melhor ainda, ok? E também para as pessoas que estão doentes, é importante que leia a sutra da cura espiritual. E a sutra, louvor após a missão sagrada, ela foi redigida pelo mestre, pelas mãos do mestre, na verdade, que as pessoas estão pedindo para as pessoas contribuintes da missão sagrada, qual a melhor sutra para ler. O mestre, então, se concentrou e passou por inspiração divina, começou a escrever a sutra, louvor aos apóstolos da missão sagrada. Foi por inspiração que ele mesmo confessa, pela primeira vez na minha vida, eu usei um ideograma que eu nunca havia usado. O ideograma japonês, na verdade, ele é chinês, mas, inicialmente, havia 10 mil ideogramas, mas o Japão foi reduzindo, 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 porque esses ideogramas são difíceis e, atualmente, eles não chegam a usar 2.800 ideogramas. Tanto assim que alguns ideogramas já estão caindo em desuso. Raramente são usados. Uma delas é essa palavra chamada mirim, que está na sutra, louvor apóstolos da missão sagrada. Tanto assim que, se você for ao Japão e perguntar para 10, 50 universitários, como que se lê aquele ideograma, esses ideogramas universitários não vão saber, não ser aquele que tem estudado profundamente o idioma japonês. Por isso, faça dessa forma, é nesse sentido que eles têm essa sutra sagrada. Há 12 anos, luto contra depressão e transtornos de ansiedade. Sinto medo forte, principalmente, não tenho controle dos meus pensamentos e penso que vou enlouquecer. Bom, Leia diariamente a sutra sagrada, chuva de néctar da verdade. Quanto mais vezes você lê, mais em contato você vai estar com a verdade. A verdade que liberta, que Cristo referiu, conhecereis a verdade, a verdade pôs e libertará. Esta é a verdade da vida. É a verdade celestial, a verdade que veio de Deus, que está na chuva, sutra sagrada, chuva de néctar da verdade. Então, comece a ler e também leia outros livros da verdade. Outro livro da Saint John Noye, leia a verdade e orações todos os dias. Pegue uma oração da verdade e orações e leia três vezes. E assim, ou a tarde leia outra verdade e orações. Assim, consequentemente, essa depressão vai desaparecer. Pratique a página 97 do livro Conquista a Felicidade com Amor. Eu sou filho de Deus, sou amável, sou amulhoso, sou bondoso, sou compreensivo, sou espírito, sou eterno, sou indestrutivo, sou imortal. Eu não sou pecador, eu sou filho de Deus. Deus é meu pai, Deus é minha mãe, eu sou filho de Deus, sou alegre, sou feliz. Repita isso assim que acordar. Antes de levantar da cama, ainda assim, na hora que você despertou, senta na cama e leia dez vezes esta mentalização. E antes de dormir também. E a todo momento que puder, faça isso. E agora, um fato muito importante é você procurar, votar a mente para as palavras da verdade, lendo o livro, ouvindo aqueles CDs, ouça agora, enquanto ainda, antes de cair em desuso total, CD de palestras, as palestras pelo YouTube, e vá na academia assistir, seminário, e outro ponto muito importante, não deixe de ler a suta para os antepassados todos os dias sem falta, todos os dias sem falta. Às vezes, a depressão pode ser decorrente, não de um assunto psicossomático, como o sentimento principalmente quando a consciência do pecado está muito forte na pessoa, mas pode ser também de influência do antepassado que está em estado depressivo no mundo espiritual. Isso ocorre, é muito comum acontecer, quando tem na família suicidas. Tem suicida que está em estado depressivo, ela pode, quando se aproxima dessa pessoa, da família, essa pessoa pode também entrar em estado depressivo. Outro fator muito importante para quem sofre de depressão, faça caridade, saia do seu pequeno eu, mas procure ser útil e ajudar as pessoas. Lembrando os cinco desejos, o último desejo, o quinto desejo, é ser útil, ser livre. Ser útil e ser livre é muito importante. Então, você, por enquanto, está muito aprisionado, presa dentro dos seus pensamentos de sentimento e culpa, da ideia de pecado, tudo isso. Então, procure superar tudo isso, praticando tudo aquilo que eu mencionei. E ajude, ajude a associação que você pertence, quando voltar à normalidade, procure até ficar na recepção a princípio, reverenciando as pessoas, muito obrigado, seja bem-vindo, muito obrigado, ajude na limpeza, procure usar o tempo disponível, o tempo que você pode, ou então, reserve um espaço para fazer o outro ser feliz, tá bom? Vá fazer, divulgar revista, fazer caridade, tudo isso ajuda muito a eliminar esse sentimento depressivo. Outra detalhe é a pergunta número 6. 58 anos, há muitos anos sofri um acidente e fiquei com sequela de redução do movimento do pescoço e dos movimentos do lado esquerdo. Há alguns meses estou apresentando também dificuldade de movimentação do lado direito. O que fazer para me curar? sofrer um acidente e tem dificuldade de movimentar o pescoço, o lado esquerdo. Então, o primeiro caso que você tem que fazer, às vezes, a pessoa não cura de algum problema físico que aconteceu no acidente, porque ela ainda guarda a mágoa da pessoa que causou o acidente. Enquanto mantiver essa mágoa, vai ficar difícil a cura. Tem muitos casos de pessoas que não aceitam. o próprio livro Melhores Sudestinos, não, o livro Lições para o Cotidiano, tem o caso de uma moça que um rapaz que fazia parte da máfia japonesa que queria namorar com ela, mas ela não queria e insistiu, insistiu, e ela falou não, não, não. Quando ela foi passando numa rua dobrando a esquina, ele jogou ácido no rosto dela e ficou tudo queimado, o ácido sulfúrico corrói, então fica aquelas marcas, aquelas cicatrizes. Mas ela perdoou do fundo do coração essa pessoa e a cicatriz desapareceu totalmente. Tem muitos casos que aconteceu também no Brasil mesmo. Outro detalhe é que a pessoa também quando vive muito magoada, muito ressentida, com sentimento um pouco muito forte até, de vingança, ela atrai acidente, mas quando está em harmonia já não atrai porque não é a mesma sintonia, não é a mesma vibração. estudamos isso no volume 1, na verdade, na vida volume 1. Então agradeço a 20 pessoas, essa pessoa com quem você também agora, esse programa, também outro detalhe, de dificuldade de mexer o braço, porque muitas vezes não quer se reconciliar, não quer levantar, esticar o braço para cumprimentar a pessoa. Atualmente, com a situação da pandemia, o cotovelo, tudo bem, o distante, oi, oi, mas não é nesse sentido, não. Quando é situação normal, você não queria se conversar com essa pessoa, não queria aproximação, não queria escutar, não queria ver. Isso daí, de não querer se reconciliar, pode fazer com que ocorra também o problema no braço, no ombro e outras coisas mais que afetam o movimento. bom? Então, leia a verdade de orações volume 1, faça o Shin Sokan, faça a reflexão, faça a reflexão sobre aquilo que eu falei das pessoas que você precisa se harmonizar e pratique a meditação Shin Sokan. Voltando à normalidade, vá assistir o seminário na academia e participe quando você viver realmente a verdade e entender que a sua vida é perfeita, a sua natureza divina não foi afetada com o acidente. Você continua sendo a vida perfeita de Deus. Por isso, entenda essa verdade, esse fato. Quando compreender que a sua natureza divina é perfeita, se você entender, assimilar, aprender, isso vai manifestar no corpo físico. Então, fisicamente, dentro do lado psicossomático, as pessoas com que você ficou muito resentida, perdoe essas pessoas. Perdoe essas pessoas. E também, outro fato, muito importante que tem ligação com os braços. Pergunta-lhe, você tem feito registros espirituais para todos os tios, tias, tios, avós, para o pai, para o pai da mãe, todos os anos? Você não está esquecendo de algum? Algum antepassado colateral, que são os tios, tios, avós, quando estão sofrendo, pode manifestar esse pedido de socorro, manifestar na parte colateral, os braços, os ossos, ramificações dos ossos pequenos, da perna, dos braços, isso faz com que, quando eles estão pedindo socorro, possa, não que queiram que prejudicar, mas é pedido de socorro, o desespero deles de pedir ajuda, isso está no livro, assim se concretiza o bem do professor, do professor, o seito Taniguchi, e também no meu livro, preleções sobre a surta sagrada do mestre Masa Taniguchi. Então, antepassado ali em vertical, são os pais, avós, bisavós, tataravós, mas colaterais, também não podem ser ignorados não, nós temos que dar total amor, às vezes tem um tio, uma tia que tinha um amor profundo, sobrinha, sobrinha, sobrinha maravilhosa, e principalmente aqueles que não puderam ser pai ou ser mãe, muitas vezes se apega ao sobrinho, falece e o sobrinho não dá a mínima atenção, e como muitas vezes não teve alguma, um desses tios ou tias não teve filho, também os filhos, como não teve filho, ninguém cuida dele, ninguém vai visitar o túmulo dele, ninguém providência orações para ele, então faça o registro espiritual, visite os túmulos de vez em quando, dos antepassados colaterais, dos antepassados da linha vertical todos os anos, duas ou três vezes por ano, é bom que visite e cuide da limpeza e leve flores, mas por colaterais, não precisa ser todos os anos na mesma frequência, mas pelo menos de vez em quando é bom visitá-los e levar uma flor, esse sentimento de gatedral é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos para a segunda parte que é o estudo da verdade da vida. Primeiramente os tradicionais abraços, as minhas reverências para todas as pessoas que estão assistindo, um abraço para as cidades Marechal de Odoro, Alagoas, Regional Três Vares, Minas Gerais, Paraguaçu Paulista, Americano em São Paulo, Conselheiro Lafayette em Minas Gerais, Sete Lagoas em Minas Gerais, Belém do Pará, Itapema, Santa Catarina, Cornel Procopio, Paraná, Andradina, São Paulo, Rio Branco, Regional Rio Branco, Rio Grande do Sul, Governador Valadares. Essas cidades que eu mencionei foram aquelas que deixaram a mensagem, mas que se identificaram de que cidades que elas pertencem. Então, que as pessoas que querem que seja pronunciado, pelo menos umas 12 em cada aula, eu vou citar, mandar um abraço para 12 cidades. Então, mande, mencione qual a cidade que você, onde está, onde você reside, a cidade que você reside. Tome, ok? e falar um abraço. Quero saludar um abraço forte para o meu amigo de Peru, da cidade Pucarpa. Quando foi a Peru, a primeira cidade que eu conheci, que eu fui, além de Lima, depois de Lima, fui para Pucarpa. Conheço várias cidades do Peru, mas Pucarpa foi a primeira que eu fui chamada província. Então, o professor José Salazar Pandoro, Pandoro, eu creio que você conheça o significado de Pandoro em Brasil. Pandoro, em Brasil, é tacanho, é equivalente a tacanho para vocês. Pandoro é de Pucarpa um dos. José Salazar um dos mais antigos preletores lá do Peru. Vamos, então, à Verdade da Vida volume 24, prefácio. Diz o seguinte no prefácio. Esta coleção voltando um pouquinho, estamos iniciando agora a Verdade da Vida volume 24. Este ano é o décimo ano deste estudo. Muitas pessoas podem perguntar por que só agora que está no Verdade da Vida volume 24. Quem acompanha as aulas desde o início viu que a Verdade da Vida volume 1, que contém as sete declarações iluminadoras, demoramos oito meses só com o volume 1. por quê? Porque é muito detalhe, muito profundo e muitas coisas para explicar. Por esse fato é que agora nós somos na Verdade do volume 24. Depois do volume 1 aí praticamente foi mais rápido. Então, no prefácio do volume 24 diz o seguinte. Esta coleção A Verdade da Vida vem retirando a máscara da ilusão que encobre a perfeição original da essência da vida e provando cientificamente que a doença é originariamente inexistente, aplicando a psicanálise que ultimamente está em voga na época que o mestre escreveu o livro. Então, o que é importante entender é o seguinte. Vou repetir a frase. Esta coleção A Verdade da Vida vem retirando a máscara da ilusão que encobre a perfeição original da essência da vida e provando cientificamente que a doença é originalmente inexistente aplicando a psicanálise. Então, a encarnação anterior cada um faleceu de uma forma de uma velhice doente alguma coisa aconteceu nas outras também tinha que acontecer alguma coisa para a pessoa deixar o corpo para o canal. Ao reencarnar quem morreu de acidente não nasceu com aquela cara quem morreu de velhice não nasceu com a cara de velho não nasceu com cabelos brancos quem morreu doente também não nasceu com aquela doença por quê? porque aquilo estava na mente da pessoa estava na mente porque a nossa vida não sofreu acidente nossa vida não envelhece não morre por esse fato que ao reencarnar volta tudo volta ao zero quilômetro mas os carmas que nós trazemos de vidas passadas continuam porque continua na nossa mente mas a nossa vida continua a mesma natureza divina eterna indestrutível e imortal porque não existe de verdade a doença nem velhice nem morte se existisse realmente aconteceriam de nascer da forma que nós citamos se existisse a doença a velhice se existisse a morte por exemplo nós não teríamos condições de reencarnar morreu mas na verdade não existe apenas o corpo carnal deixou de respirar o corpo carnal se transformou num cadáver sem vida e isso que aconteceu mas a vida a própria pessoa continua e diz nesse prefácio que a doença originariamente inexistente aplicando a psicanálise a doença originariamente inexistente recordem que essa afirmação não é criação da cita e onegênis capítulo 1 está muito claro que a primeira criação de Deus por isso que diz a criação primária a realidade prima a realidade primária é o gênis capítulo 1 aquilo que Deus criou tudo a imagem e semelhança dele e achou bom então Deus só criou coisas boas belas e sagradas isto é o que Deus criou então no gênis capítulo 1 não consta que Deus criou alguém doente criou alguma pessoa com problema mas criou a imagem e semelhança dele então através da psicanálise então aqui o que o mestre diz através da psicanálise tem provado que a doença inexistente então o próprio livro no livro conquista a felicidade com amor eu cito um caso de uma senhora que conversei com ela no Paraguai em Assunção e ela tinha bronquite asmática então lá no Paraguai em Assunção é muito quente porque é uma cidade muito baixa de altitude altitude muito baixa e devido a isso o pessoal normal que quando a pessoa entra no carro já liga o ar-condicionado e ela ficava aquela chiadeira devido a isso então quando eu mencionei a ela sobre o fato de se ela queria ficar curada desse problema eu falei ela falou claro 52 anos que eu carrego remédios devido a bronquite falei falei pra ela perdoar agradecer os pais porque ela não nasceu feliz na ocasião e eu disse queria que seu pai e sua mãe rejeitou a senhora o sexo da senhora queria que a senhora viesse como homem né e como varão como eles dizem e ela confessou que realmente sim tanto assim que quando a mãe estava grávida quando ela nasceu não havia um enxoval cor de rosa todos eram azuis porque era tal desejo da mãe de querer alegrar agradar a sogra que queria que queria menino então quando eu falei pra ela voltar mentalmente pra barriga da mãe e praticou a oração do perdão e agradeceu a oração do papai e mamãe porque os dois queriam aí desapareceu aquela banquete então o significado se desapareceu porque originariamente não existia neste volume continuando com o texto do prefácio neste volume resolvi introduzir ainda o neo espiritualismo chamado novo pensamento e levar o conhecimento do leitor a essência dos escritos de Mardin Mardin era um pastor reverendo da igreja Newtoth novo pensamento Unity também chama Unity lá dos Estados Unidos relativos à saúde para comprovar a grandeza do poder que a mente exerce sobre o corpo canal as ideias de Mardin são bem semelhantes a da Seichon Noye a Seichon Noye não repudia nada sendo verdade adota não importa a procedência e a incorpora em seu ensinamento filosófico são bem vindos a ciência todas as religiões existentes a medicina a psicologia espiritualismo psicanálise o novo pensamento a sua abrangência de tal maneira grande não é preconceituosa e é bem recebida por todos aqueles que dominam os mais modernos conhecimentos quer sejam pensadores cientistas ou religiosos é muito bonito muito bonito e realmente isso acontece com a Seichon Noye por isso que nas declarações da Seichon Noye uma delas diz declaramos transcender todo o sectarismo religioso sectarismo a palavra sectarismo vem de secção secção que é divisão então divisão eu sou budista eu sou cristão eu sou espírito eu sou aquilo eu sou aquilo eu sou xin então cada um isso é uma divisão então da divisão do sectarismo as seitas é uma divisão de uma religião por isso que a seita é uma como se fosse uma filial da religião por isso que o budismo tem seita cristianismo tem seita as religiões bem antigas tem várias seitas mas Seichon Noye não tem sectarismo porque de buda vem o budismo de cristo vem o cristianismo o shinto é o shintoísmo o espírito é o espiritismo Seichon não tem o ismo então o mestre fala sobre o novo pensamento o new thought em inglês esse fato é que é um fato muito importante que nós devemos entender que a verdade é uma só as palavras são diferentes são diferentes em decorrer da época que foi escrito por exemplo o que é escrito no shintoísmo o que está escrito no livro nas escrituras nas escrituras budistas as escrituras cristãs que Cristo falou que Buda falou é a mesma coisa é a mesma coisa a linguagem é diferente porque a diferença de 500 anos do budismo cristianismo tem 500 anos 500 anos o linguajar a forma de redação a forma de falar vai mudando todos os países antes de guerra tiveram muitas mudanças na sua linguagem o próprio Japão hoje em dia não usa tantos ideogramas e estão ingresando muitas palavras muitas palavras eu mesmo quando fui primeira vez no Japão eu falei em mizu tem lugares no Japão que não fala mizu fala water já fala ingresado quando eu pedi caderno eu pedi caderno no japonês clássico antigo era chomen o pessoal riu fala não agora é noto noto então o japonês moderno inglesou com noto e quando eu falei onde que é o sanitário benjo em japonês antigo era benjo benjo riu novamente agora é toire agora é toire então eu mesmo conversando com o meu primo que mora lá que nasceu lá que vive lá ele falou ele confessou esse japonês moderno muitas palavras muitas coisas eu não sei eu não conheço então vamos voltando ao novo pensamento diz o mestre no texto as ideias de Marden são bem semelhantes da Seichonoye e a Seichonoye não repudia nada a Seichonoye não repudia nada porque a verdade é uma só sendo a verdade adota sendo a verdade a verdade real adota a procedência incorpora o seu sistema filosófico e são bem-vindos todas as religiões ciências medicina então a Seichonoye também mostra que antigamente falava que a religião e a ciência não se conversam conversam sim a Seichonoye tem mostrado que sim ok e a Seichonoye não é vinculada a nenhum mas explica o budismo cristianismo instituísmo espiritismo inclusive as pessoas vocês que estão começando agora pensaram mas eu devo abandonar minha religião tradicional não precisa abandonar a religião tradicional você é católico e quiser ir na missa de vez em quando não tem problema nenhum pode ir assistir à missa no momento então continuando no texto diz o novo pensamento não tem fundador e o mestre também cita que ele não é o fundador da Seichonoye o fundador é Deus ele diz eu sou o descobridor da verdade mas não sou o fundador a Seichonoye veio por inspiração divina veio de Deus através da inspiração divina que o mestre passou a receber tanto assim que algumas coisas interessantes que constam nos livros e já citei isso algumas vezes sobre um pastor evangélico que foi na Sete Central e antecedendo uma palestra ele fez um relato dizendo que ele era pastor evangélico do 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 Ceará e disse tirando da Bíblia que ele carregava a Sutra Sagrada ele disse vocês não imaginam o valor desse livrinho vocês não imaginam o valor desse livrinho vocês sabiam que a vinda desse livrinho mostrando a Sutra Sagrada está profetizado na Bíblia e abriu a Bíblia e leu o Apocalipse capítulo 9 e 10 e falou é esse livrinho que está aqui então já está profetizado que um dia nós teríamos conhecimento desse livrinho que está aqui é esse livrinho a Sutra Sagrada e também na própria revelação divina da Sete Candeiros a revelação divina da Sete Candeiros a segunda parte de surge agora a Sete Candeiros perante a humanidade como Sete Candeiros conforme foi profetizado como Sete Candeiros no inglês está mais claro assim dentro da compreensão de que conforme profetizado conforme citado Sete Candeiros aqui está a Sete Candeiros então ela veio com sentido de não de brigar na princípio na realidade Sete Candeiros veio como filosofia mas na ocasião que o mestre foi registrar como filosofia pela lei japonesa não era permitido registrar como filosofia e tinha que registrar como religião mas o mestre insistiu mas Sete Candeiros não é religião é filosofia então não dá para registrar mas para não ficar na clandestinidade ele ficou assim e agora o que eu faço e o próprio funcionário do ministério da educação que é onde se fazia registro e falou mas Sete Candeiros acontece milagre acontece muito então registra com religião tá bom então tá bom vamos aceitar e tinha um questionário para preencher então qual é o centro qual o centro da adoração da Sete Candeiros o mestre não tem centro da adoração mas Sete Candeiros não é a filosofia da imagem verdadeira de So imagem verdadeira sim então por que você não escreve de So e assim ficou tá então vamos adiante então o mestre é é citou essas partes diz que ele não é o fundador mas o descobridor da verdade continuando a pergunta por que que quando as pessoas são muitas são muito doentes há muito tempo doentes muitas vezes o próprio médico já não vê mais nada ela é muito cismada com doença está sempre criando doenças novas eu indico para que essas pessoas que são muito medrosas muito medrosas com relação a doença muito apegada a doença adora ficar doente e gasta muito com remédio gasta muito com remédio para que liam a verdade da vida dois primeiro primeiro volume dois depois o quatro e depois o vinte e quatro por que que eu falo para que liam nessa sequência porque muitos acreditam que são doentes não é que estão doentes acreditam que são doentes verbo ser e estar são diferentes esquecem da sua vida da vida de Deus que aloja nela esquece que a vida é perfeita e continua com esse problema criando doenças outro detalhe é o sentimento de culpa que as pessoas carregam e que sofrem por problemas financeiros ou por saúde por carregar aquele sentimento de autopunição por esse fato que eu cito o volume quatro e depois o vinte e quatro e essas pessoas que vivem assim principalmente agora o volume vinte e quatro que nós estamos estudando são pessoas que dormem pensando na doença acordam pensando na doença almoçam pensando na doença e vivem noventa e nove por cento do dia pensando na doença tem que precisar mudar o foco mudar o foco por esse fato que o volume vinte e quatro faz com que as pessoas entendam voltem a mente para sua natureza divina entendam que era a vida perfeita de Deus tirem da mente o hábito de pensar na doença e consequentemente torna-se um livro milagroso na verdade não é milagroso a pessoa que mudou o seu modo de pensar e um exemplo de eu citar esses três volumes para que lê o volume dois quatro e vinte e quatro tem um rapaz de Minas Gerais de Belo Horizonte ele estava na ocasião com dezoito anos pesava quarenta quilos e medindo um metro e oitenta pesando quarenta quilos imagina um metro e oitenta pesando quarenta quilos sempre foi doente então recomendei que ele lesse esses três volumes posteriormente alguns meses depois cinco seis meses depois me informaram que esse rapaz estava com oitenta quilos e ficou curado por isso o fato a doença estava na mente dele ele ficou curado e passou o peso do corpo ele passou a ser o dobro então vamos agora no livro depois da página depois do índice vem a parte referências que é uma página branca praticamente branca está escrito referências por essa página e a página seguinte diz o seguinte o texto do capítulo o poder que a mente exerce sobre o corpo muitas vezes nós lemos o título e não damos atenção não paramos para analisar o título então vamos fazer agora uma análise para que possa entender melhor o significado porque tantas citações exemplos que tem nesse livro vou ler novamente o título o poder que a mente exerce sobre o corpo o poder que a mente exerce sobre o corpo é seguir continuando com a explicar o que está no livro o mestre diz o seguinte o destino do homem o destino do homem se modifica de mil maneiras conforme o estado conforme a mente então tomar cuidado vou pedir para que as pessoas não interpretem ao pé da areta muitas vezes a pessoa sabe muitas vezes é um pouco fundamentalista muito radical muito bitolado e tem o hábito de ser assim muitas vezes pela formação que é a forma como ela foi educada por isso que é necessário não interpretar ao pé da areta então não vou dizer quem tem esse hábito de interpretar ao pé da areta dizer eu aprendi na ciência que existe exatamente mil formas para a pessoa mudar o destino não é mil formas esse mil é no sentido de n formas n infinitas formas é nesse sentido parece óbvio mas já ocorreu de uma senhora isso foi na década de 70 ela disse eu vou mudar para o interior por quê? porque está na suta que Deus está no interior então interpretação a pé da areta e outro fato também veja bem que dentro do contexto que é existe n formas da mente criar um destino novo vocês lembram quando na infância muita gente muitas pessoas fizeram isso antigamente se fazia muito atualmente como tem televisão a pessoa nem olha para isso tem celular já fica preso no celular mas no tempo que não tinha celular não tinha televisão então as mães procuravam fazer coisas para interagir com os filhos uma delas é colocar uma lâmpada e diante da lâmpada fazer alguns movimentos como fazer um movimento com as mãos e projetar a sombra de um passarinho fazer assim de uma ave parecia que ali na parede tinha uma ave movendo o março mas na verdade tudo era projeção da mente projeção das mãos a luz batendo nas mãos e projetava aquela imagem isso que acontece com a nossa mente também então nós projetamos aqui na terra que corresponde à terra corresponde à parede desse movimento aquilo que está na mente as mãos simboliza a nossa mente é nesse sentido ok então no primeiro parágrafo o primeiro parágrafo o mestre fala sobre o ator inglês é Harry Earing procurei a palavra correta N Harry Earing tem aqui o livro eu vou pegar o livro com o instante está aqui no capítulo 1 ele fala sobre Harry Earing foi bem antes do renomado ator inglês ele foi o ator que escreve que protagonizou foi o ator principal de um filme chamado Sinus realmente assisti a esse filme se não me engano era preto e branco na ocasião e era muito dramático o filme pela forma como o ator trabalhava então disse foi foi bem antes do renomado ator inglês Harry Earing morrer o médico da família proibiu de representar proibiu de representar o famoso protagonista da peça Sinus proibiu esse ator trabalhar fazer essa peça igual fez o Sinus o médico argumentara que se Earing continuasse a repetir esse papel seu coração não resistiria de tão grande esforço que ele fazia então a interpretação do papel do ator do Earing no papel do filme Sinus era muito forte então ele falou você não pode mais trabalhar no teatro fazer nada igual você fez o Sinus porque isso poderia fazer com que seu coração não resistisse Helen Terry que por muitos anos foi a atriz favorita desse autor escreveu o seguinte quando ele estava representando e chegava a cena do sino tocar dava a impressão de que ia sucumbir de taquicardia sua face se tornava toda pálida nisso não havia truque algum a força da imaginação dele tentava encarnar plenamente o personagem da peça influía fisiologicamente no corpo e mais adiante disse o rosto ficava cinzento as mãos os pés gelados igual de um cadáver por isso não foi sem razão que seu coração não resistiu a tão grande excitação quando ele representou a peça do sino de Bradford violando a proibição e menos de um mês menos de 24 horas depois de representar ele morreu e tem outras passagens também na página desculpa que eu enganei que foi na peça o médico viu na hora que ele estava ensaiando para fazer a peça do filme o sino que ele ficava muito muito compenetrado que estava perigoso mas mesmo assim ele gravou o filme depois que acabou de gravar o filme 24 horas depois ele morreu e na página na mesma página segundo parágrafo diz sobre o ator sobre outro personagem que fazia o papel que é o ator Edward 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 que para nós é Eduardo da mesma forma ele também o Edward também tinha esse problema ele disse quando eu piso no palco sinto que o funcionamento do cérebro melhora muito e mesmo no nível fisiológico a respiração se torna profunda sinto que o ar que eu respiro me estimula agradavelmente quando chego a entrada no palco então quando a pessoa interpreta isso é um detalhe que muitas vezes se vocês analisarem que os atores que fazem somente filmes de pessoa infeliz de pessoa infeliz o fim da vida delas foram infelizes e tanto que gravaram gravaram aquelas palavras aquela interpretação de fazer o papel de uma pessoa miserável sobre pessoas que sofrem muito ficou tão forte o inconsciente dela que acabou acontecendo isso na vida prática deles na mesma página terceiro parágrafo diz o seguinte não na mente não na mente a situação que obriga você a empenhar toda a sua força ela constitui uma fonte de força que o vivifica a necessidade para a mente não é um fardo mas a fonte da vitalidade não na mente então diz não na mente não na mente mas tudo aquilo que você está passando é uma situação em que você precisa aprender a vivenciar superar se é uma situação difícil aprender superar então às vezes a pessoa com manha ah não dá não sei o que mas quando você tem necessidade você no caso do esforço não digo fazer um esforço igual o ator Irwin mas também no dia a dia a falta de se dedicar que faz com que as pessoas não possam vencer na vida um provérbio espanhol diz o seguinte el perro en la perreira se rasca las pulgas el perro que caça no la siente vou traduzir o cão que está no caninho não vive coçando incomodando com as pulgas mas o cão que está caçando não sente as pulgas porque quando está concentrado no assunto ele não fica olhando para as coisas supérfluas ou seja o poder de concentração é muito importante para que nós possamos entender tudo e superar aqueles que estão concentrados têm foco esses conseguem superar aqueles que são com a mente dispersa que se distraem facilmente esse é um ponto também que há pessoas que não são constantemente perdem emprego porque se distraem e não se concentram no trabalho que estão fazendo e também aquele detalhe de por que essas pessoas se distraem constantemente e perdem o foco são pessoas que muitas vezes não perceberam mas guardam no seu inconsciente ressentimento contra os pais por isso que afeta a cabeça por esse motivo nós temos que aprender a desenvolver mais a concentração e um dos fatores que ajuda muito na concentração é a meditação em Shin So Kang isso faz com que você tenha mais foco nas coisas que faz e você se concentra mais quando você se concentra a concentração é um ponto importante você pega uma lupa uma lupa que aumenta a lente você coloca embaixo do sol e coloca o papel embaixo na hora que a luz que passa pela lupa se converge o papel queima é a força da concentração por esse motivo então não lamento a situação muitas pessoas muitos imigrantes sofreram passaram por situações difíceis difíceis trabalharam batalharam vieram para o Brasil porque estavam passando necessidades muito fortes no país que eles viviam Carlos Carlo Balduco veio da Itália fez de tudo e depois virou a empresa Balduco hoje a família Ostroviesk da Polônia veio refugindo do nazismo e o pai começou a batalhar batalhar depois ele faleceu e o filho falou agora o que eu vou fazer então ele ficou sabendo na época que a impressão tinha o cartucho aqueles cartuchos não esses cartuchos de tinta mas era cartucho só tinha o cartucho que havia uma empresa que estava recondicionando esses cartuchos e pegou o avião foi para lá prendeu e também fez o pessoal fazer o mesmo hoje essa empresa é a Multilaser um outro imigrante japonês que veio uma necessidade muito grande mas da família Aracaya começou a produzir shoyu molho shoyu as vizinhas as pessoas que estavam sabendo o que estavam fazendo começaram a pedir para ele fazer também começou a vender e vender hoje a empresa chama-se Sakura e vende um milhão de litros por mês um milhão de litros de shoyu por mês Saraiva de Portugal começou também vendendo doces na rua passou por muita necessidade e hoje é dono da Habibs e o Thai do Vietnã do Vietnã fugindo do regime comunista passou por uma dificuldade só com a roupa do corpo foi capturado no mar no alto mar por um navio da Petrobras e sofreu de tudo passou uma situação muito difícil até recentemente todos os nomes que eu estou falando passou recentemente o canal Pago e hoje é dono da empresa GOK empresa de sandálias boas e outras coisas mas tudo isso aconteceram aconteceram as dificuldades mais se dedicando superaram tudo isso muito obrigado siga reto sempre em frente eis um conjunto de histórias para mudar a sua história com grande sabedoria em palavras simples este livro vai surpreender você Fé modo de viver família superação amor e gratidão eu e o outro são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica o autor preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior siga reto sempre em frente eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo whatsapp 11 5074 4180 siga reto sempre em frente siga reto